Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar junto com vocês esse gorro bem legal que tem uma barra bem bacana. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer o nosso gorro, eu vou usar um novelo da lã Amiga da Círculo, que vem em novelos com 100 gramas. Essa cor, que é uma cor bem bacana, esse mesclado, é um 9199. Vou usar também agulha para crochê número 4,5 a 5, você pode usar aí. E eu vou usar um pompom animal, caso você queira, você também pode usar aí para decorar o seu gorro ou também fazer o seu próprio pompom. Bem, e eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, onde você encontra aí as mais variadas cores da lã Amiga. Agora que nós já temos a nossa lista de materiais, nós podemos dar início a nossa aula. Iniciamos fazendo cinco correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Fecho na primeira das cinco com um ponto baixíssimo. O meu ponto é um ponto bem solto. Se você tem o ponto mais apertado, é legal que você use a agulha até mais grossa, 5,5, 6, porque o gorro, quanto mais caimento ele tem, mais bonito ele fica. Então, fechei com um ponto baixíssimo, formei a argola inicial, e agora nós vamos começar a trabalhar os pontos altos. As três correntes eu conto com um ponto, e vou trabalhar pontos altos aqui, até completar 20 pontos altos. Então, vamos trabalhando até completar os 20. Quando eu completar os 20, eu volto pra já iniciarmos a segunda carreira. Finalizei os 20 pontos, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntes, volto nesse mesmo ponto, e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base, pois contamos as correntinhas com um ponto. Próximo, trabalho, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Desta forma, em volta de toda a carreira. Finalizamos a segunda carreira. Olha só, a gente já consegue ver que bonito fica o mesclado. Agora, vamos trabalhar três correntes, volto nesse mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, também, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Pra cada ponto, colocamos agora dois pontos altos juntos. Bem, ao final da terceira carreira, nós já temos a abertura necessária pra descer a parte reta do nosso gorro. Agora, nós vamos fazer os pontos nos guiando pela carreira de base. Então, aqui no início, nós temos dois pontos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu vou passar a agulha entre os dois, puxo a laçada, prendo e faço duas correntinhas. Agora, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos dois, um bloquinho com os dois pontos, abri e dentro dos dois eu coloco mais dois pontos. No ponto seguinte, nós temos novamente dois pontos altos juntos. Então, eu venho, passo a agulha entre os dois, faço um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto, no mesmo espaço ali entre os dois e faço mais um ponto alto. Pulo o intervalo e venho lá onde eu tenho os dois juntos no mesmo ponto. Entre os dois, eu passo a agulha e faço os dois pontos altos. Vou para os dois seguintes. Olha lá, esses dois saem ali do mesmo ponto. Então, eu venho entre os dois e faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, o que vai acontecer? Nós vamos formando os bloquinhos com dois pontos altos entre os dois da carreira de base. Na próxima carreira, a mesma coisa. Eu inicio a carreira sempre fazendo os dois pontos dentro do intervalo do bloco da carreira de base, onde eu tenho os dois juntos, eu abro e faço dois pontos altos juntos no centro desses dois. E dessa forma, nós vamos trabalhar até completar oito carreiras no total. Essa que estamos iniciando é a primeira, porque essa aqui contamos com carreira de aumento, a terceira. Então, essa seria a primeira dos blocos. Então, eu trabalho essa, mais sete, no total ficando com oito carreiras. Cheguei ao final da carreira e olha só como ele dá uma boa reduzida. Então, ele já fecha um pouquinho pra que fique no tamanho ideal pra barra. Agora, eu vou começar a trabalhar o desenho do ponto. Então, eu faço duas correntes, pulo a primeira e a segunda laçada e venho trabalhar um meio ponto na terceira laçada, que fica escondidinha atrás do ponto e a gente quase nunca observa que ela está ali. Então, laçada na agulha, eu tenho a primeira laçadinha, a segunda do ponto e logo atrás é só passar a agulha que tem a terceira e é nessa que eu pego. E vai se formando um relevo, ó. Vou fazer mais pontos pra que vocês possam ver certinho onde eu pego. Aqui na parte clara fica mais fácil pra gente ver. Então, uma, duas laçadas, olha lá quando a gente olha atrás, tem mais essa laçadinha que fica logo atrás do ponto. Venho e faço o meu meio ponto, olha lá novamente, uma, duas, ali atrás eu já tenho a terceira. E assim, eu trabalho agora em carreiras circulares pra que possamos formar a barra. Eu vou trabalhar aqui um pouquinho, eu quero voltar mostrando pra vocês como vai ficando, dando continuidade até chegarmos ao final da barrinha. Já fiz aqui três carreirinhas. Eu vou fazer cinco carreiras no total e volto pra dar o acabamento final e colocar o pompom. Finalizei as cinco carreiras e olha só que bonito, fica o trabalhado da nossa barra. Agora eu vou trabalhar uma carreira em ponto caranguejo. Pra quem não conhece ainda, é um ponto baixo, mas sempre voltando no ponto anterior, no ponto de trás. Então, eu venho aqui, já passo aqui, entre os pontos, no pontinho de trás, puxo a laçada e prendo as duas. Venho ali, ó, entre os pontos, no ponto de trás, puxo e prendo as duas laçadas. Entre um ponto e outro no ponto anterior, puxo a laçada e prendo as duas. E assim nós vamos trabalhando, ó, ponto a ponto, entre os dois pontos, sempre no ponto anterior, no ponto que está atrás. Sempre voltando na carreira. E dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Ao finalizar a carreira, eu já vou arrematar o fio e voltar pra colocação do pompom. Bom, carreira finalizada e olha só que bacana o acabamento do gorro. Agora, pra colocar o pompom, nesse pompom pronto, ele já vem aqui, ó, com os fiozinhos. Então, o que vamos fazer? Eu só vou passar a agulha aqui, ó, ali na primeira carreira. Onde eu tenho a abertura inicial, eu passo de um lado, puxo um dos fios. E venho aqui, ó, do outro lado da carreira. Então, puxei ali, agora venho do outro lado e puxo também. Deixa eu segurar aqui do lado avesso os dois. Pra que eu possa mostrar pra vocês como ficou. Então, olha só. Ali, ó, sai um fio de um lado, outro do outro da carreira. Aí, eu venho aqui no lado avesso. Esse aqui é o fiozinho que eu vou arrematar, depois a gente corta. E vou puxar e amarrar. Ele vai ficar bem fininho, vai esconder no meio da carreira. Então, eu dou aqui uns dois, três nozinhos. E depois, eu puxo esse fiozinho por dentro da carreira, ó. Até vou puxar na mesma direção que o outro. E venho puxando pra esconder o fio. Depois, é só cortar e o nosso pompom já, ó, está colocadinho. Então, fica um gorro bem bacana, bem legal. Esse mesclado da amiga deixa, assim, um toque bem especial na peça. E é uma lã bem quente, bem macia. E com apenas um novelo, você já faz um gorro bem bonito, diferente como esse. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!